Olá pessoal, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Cássio Oliveira e no vídeo de hoje eu vou trazer uma dica sobre um serviço que é bem interessante para você criar seus documentos, planilhas, formulários, slides, sem que você precise ter nenhum programa instalado. Se você usa o Word, Excel, PowerPoint ou então alguns programas do LibreOffice como o Writer, o Impress ou Calc, você tem uma alternativa para você utilizar online e que pode ajudar em várias situações. Então vamos ao tutorial. Eu vou abrir aqui o meu navegador e o serviço que eu estou falando é o Google Drive. É um serviço do Google onde ele fornece tanto um espaço para você armazenar seus arquivos, independente de serem documentos, planilhas ou slides, mas também oferece ferramentas para que você crie esses documentos. Então vamos acessar aqui. Lembrando pessoal que não é o único serviço disponível, é um dos mais utilizados até porque é o Google, não fazendo marketing para a empresa e tal, mas de longe eles têm ferramentas muito boas, muito práticas, muito úteis para o dia a dia. Então apesar de bagunçada, essa é a minha interface principal aí, eu ali não tive tempo de organizar melhor, mas aqui é onde ficam seus arquivos, partes e tudo mais. Então aqui você pode, então você aí que vai começar agora, ou você que já tem uma conta mas não usa muito e pretender começar a usar mais, então você já começa a dar uma organizada aí para não ficar como essa minha aqui. Nessa interface principal aqui, você pode criar documentos, vou clicar com o direito aqui nessa área livre, você pode criar uma nova pasta, você pode fazer upload de arquivos, ou seja, enviar arquivos do seu computador para o espaço, para o armazenamento aqui, pode criar documentos, planilhas, slides, e em opções aqui você pode criar também, diagramas, criar mapas, e tem aqui a opção de formulários que é bem interessante, aqueles formulários que o pessoal faz perguntas para você responder e fazer pesquisa, enfim. Eu vou criar uma pasta aqui para que nós possamos criar alguns documentos nessa pasta, ok? Então você pode criá-la por aqui, ou então você pode utilizar esse botão que tem aqui, novo, aí é a mesma coisa, você pode criar pasta, fazer upload de arquivos, documentos e tal, Eu vou criar aqui uma nova pasta, no nome dessa pasta aqui eu vou colocar meus arquivos pessoais, criar, Então estou acessando. Ah pessoal, e como isso é uma ferramenta online, certo? Então vai depender muito da velocidade da internet, a sua experiência com o serviço. Então quanto melhor a internet, quanto melhor ela tiver no momento, mais rápido você vai ter acesso a esses arquivos aqui. Então eu vou abrir aqui essa pasta, clique duplo normalmente, certo? Igual você faz no seu computador. Então você pode soltar arquivos aqui dentro, você pode pegar um arquivo lá na sua pasta do computador, clicar, segurar e arrastar aqui para dentro que ele vai enviar para o Google, ou você pode vir aqui, upload de arquivo, ou clicar com direito, fazer upload de arquivos, enfim, tem várias opções aí. Mas no nosso caso, vamos criar aqui um documento. Então eu vou abrir aqui documentos do Google, então ele vai abrir uma nova aba aí, e tem aqui uma interface desse aplicativo aqui, que é bem parecida aí com o WordPad, ou então até com o Word, só que naquelas versões bem mais antigas, né? A versão de 2003, que era bem simplificada até lá aí. Tem menos recursos, claro, mas dá para quebrar um galho. Então tem aí, ó, ferramentas de zoom, de fonte, formatação de texto, alinhamento, espaçamento entre linhas, record, formatação, enfim. Tem várias opções aí, além desses menus aqui que também tem mais opções. Certo? Então você pode criar o seu trabalho aí normalmente. Texto digitado no Google Drive, certo? Uma coisa interessante, pessoal, é que você não precisa estar salvando o que você digita aqui, porque automaticamente ele vai salvar. Veja que se eu digitar qualquer coisa aqui, ó, vou dar um espaço, e ele, ó, salvando. Então, você digita qualquer coisa, em alguns segundos automaticamente o seu trabalho já vai estar na nuvem, e vai estar salvo aí, você não vai se preocupar em perder caso falta energia e tudo mais. Então, você pode fazer as formatações se você quiser aqui, sei lá, centralizar, colocar aqui alguma coisa. Enfim, você tem uma ferramenta que dá para trabalhar bastante, sem se preocupar em ter que ter um aplicativo compatível com o seu texto, com o seu documento, e nem se preocupar se ele vai abrir ou não, ficar lento ou não. No computador que você chegar, você faz isso aqui normalmente, e quando você fechar o navegador, você vai ter o seu arquivo salvo também, e em qualquer lugar do mundo que você tiver internet, você vai conseguir acessar. Então, vamos lá. Duas opções importantes que você tem depois que você faz o seu texto, é compartilhar e sair com outras pessoas, né, que é bem importante, além de duas opções que tem aqui, ó, novo, abrir, renomear, aqui tem a opção compartilhar. Então, eu vou clicar aqui. Por padrão, esse documento, ele só pode ser compartilhado por pessoas em que você coloca o e-mail delas aqui para que você envie o link desse documento e ela possa visualizar. E aqui você vai dizer se a pessoa pode editar, pode comentar o que você fez, inserir comentários, ou se pode apenas visualizar. Então, se você quiser enviar para alguma pessoa em específico, somente ela, então você digita aqui o e-mail dessa pessoa, clica em concluído que ele vai enviar. Mas caso você queira, sei lá, tem 200, 300 pessoas para quem você quer enviar um arquivo, ou seus amigos no Facebook, no Twitter, você quer enviar um trabalho que você fez, e você não quer digitar o e-mail, e às vezes nem pode porque não tem, né, você pode vir aqui em avançado, e aqui você vai mudar o modo de acesso desse documento. Então, aqui, ó, é o link do documento, certo? Mas mesmo que você mande isso aqui para alguém, se ela não tiver o acesso adequado, ela não vai conseguir visualizar o arquivo. Então, veja que aqui, ó, particular, somente você pode acessar. Então, da maneira que está, mesmo que eu compartilhe, ninguém vai conseguir ver além de mim. Então, eu vou alterar aqui. Veja que tem três opções de compartilhamento que você pode utilizar. Então, o ativado, que é público na web, você pode enviar para qualquer pessoa, que ela não precisa estar logada, e qualquer pessoa vai poder acessar seu documento normalmente. Ativado, qualquer pessoa com o link pode acessar, onde você pode selecionar aqui. E qualquer pessoa que tiver o link, dependendo dela ter convite ou não, de você autorizar ou não, de estar logada ou não no navegador, na conta dela do Gmail ou do Google, ela vai poder acessar esse arquivo. E desativado aqui é a opção padrão, só pessoas específicas. Então, no caso, você e quem mais você especificar através do e-mail. Então, eu vou deixar essa opção aqui, para vocês verem a opção não padrão, né? E a opção padrão aqui também de acesso. Então, qualquer pessoa que tiver o link, não precisa fazer o login, pode o quê? Pode apenas visualizar nesse caso, certo? Mas você pode permitir que qualquer pessoa que tiver o link, possa também editar ou comentar esse documento. Mas eu vou deixar aqui, pode visualizar. Vou salvar. Veja que mudou a opção aqui, certo? Está dizendo que eu sou proprietário. E além de você não precisar digitar o e-mail das pessoas aqui para receberem esse arquivo, você pode fazer simplesmente copiando isso aqui, colando no e-mail. O que importa mesmo é esse link aqui. Você copia e você faz o que quiser com ele. Vai distribuir para quem você quiser. Quem tiver esse link vai poder visualizar o documento. Então, vamos concluir. Outra opção importante também é de você fazer download desse documento. Então, você vem aqui, faz o download como, e você escolhe o formato que você quer. Isso é que é interessante. Vai que você começou a digitar um texto aqui, só que você vai precisar também terminar em outro aplicativo. Então, você pode baixar no formato do Microsoft Word, que é Docx, no formato do Writer, que é do LibreOffice, um texto rico, PDF, texto sem formatação, ou no formato HTML. Então, você escolhe o formato que você quer, você pode escolher aqui, por exemplo, seu documento pronto, pode escolher baixar como PDF. Então, você seleciona aí, ele vai carregar, e pergunta onde você quer salvar esse documento, você escolhe onde quer salvar, e dá OK para ele baixar. Então, eu vou baixar aqui, certo? E é isso, para a criação de documentos, é tudo que você precisa saber, OK? Vamos voltar aqui. Veja que também temos opções de criar planilhas, eu vou abrir aqui mais uma vez. E veja que a interface também é bem parecida com a do Excel ou do Calc, porque tem aqui as células, as linhas, as colunas. Tem todas as ferramentas básicas aqui também, como somatório, filtros, gráficos, links, alinhamento, formatação de texto, fonte, etc. OK? Então, da mesma forma, você vai utilizar aqui também, tem as planilhas aqui embaixo, você pode criar uma nova planilha, certo? Você pode duplicar isso aqui, você pode adicionar uma nova planilha aqui, certo? Quantas você quiser. Aqui você pode se movimentar entre elas, certo? Enfim, o procedimento é o mesmo que você faz lá para criar documentos, então eu não vou me aprofundar até por conta do tempo. E também você pode baixar aí, e veja que mudaram aqui os aplicativos, certo? Baixaram no formato do Excel, no formato do Calc, PDF e etc. Até como você vê, essa tem a opção aqui. Então, eu vou fechar. Por fim, nós temos aqui o criador de apresentações, que são slides igual você faz no PowerPoint. Veja que a interface também é bem parecida com esses aplicativos que eu citei. Você tem aqui o menu, certo? Com as opções, sensor imagem, vídeo, word art, linha e tal. Tem um monte de ferramentas aqui. Além das ferramentas que você tem aqui. Incluindo layouts de slides. Transições, que são aqueles efeitos que tem entre um slide e outro. Você pode, sei lá, escolher aqui, ó. Modificar, certo? Replicar todos os slides ou não. Reproduzir para ver como é que ficou. Tem plano de fundo, que tem algumas opções. Você pode adicionar imagens também. Tem aqui a adição de caixa de texto, de imagem, de formas. Algumas funções que tem aqui, tem aqui também. Ok? Aqui. E você pode também baixar. Ele já dá a opção aqui, ó. Como PDF, como PPTX, né? Que é para o PowerPoint. Então, veja que não tem nada diferente do outro também. Só o que muda é a funcionalidade. Então, pessoal. É isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe nas redes sociais e divulgue com seus amigos para ajudar o canal. Inscreva-se no canal para receber novas atualizações. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e até a próxima.